Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar mais uma vez de direito de família, até porque a família é a base de tudo, né? Vamos lá, vamos imaginar uma criança que tem pai e mãe separados e já está tudo organizado. Ela tem a residência com a mãe e o pai paga mensalmente uma pensão alimentícia para poder ajudar nos custos da vida da criança. Mas aí, de repente, esse pai atrasa a pensão. Não importa, aqui não importa um mês, dois meses, três meses, nós estamos falando de atraso. E aí essa mãe, ela começa a impedir a convivência do filho com o pai. Isso pode? Não, isso não pode. Independente de ter a pensão atrasada ou não, a mãe não pode impedir, em hipótese alguma, a convivência do filho com o pai. Nós já falamos sobre isso lá no início, nos outros vídeos, que isso é caracterizado como alienação parental. E a consequência, lembrando, a consequência maior é a perda da guarda do filho pelo alienador. A criança, ela não pode ser usada como moeda de troca, como negociação. É isso, fique sempre comigo aqui no Folha Vitória.